Os problemas sociais enfrentados pela população negra no Brasil ainda hoje tem relação com a falta de políticas públicas no período pós-abolição. A afirmação é unânime entre os estudiosos. Hoje, na segunda reportagem da série A Verdade sobre a Escravidão Negra no Brasil, você vai ver que muitas vezes o Estado evitou as políticas de reparação. É o caso da distribuição de terras no país. O movimento abolicionista chegou ao Brasil apenas em 1870, com um atraso de quase um século em relação ao mundo. Nomes como Castro Alves, José do Patrocínio, Rui Barbosa e André Rebouças agitavam o cenário político. Com o fim do tráfico internacional em 1850, o valor do escravo subiu bruscamente, o que acabou contribuindo para que os maus tratos fossem coibidos. Nos documentos históricos é comum encontrarmos advertências do tipo. Aos feitores, de nenhuma maneira se deve consentir dar couces, principalmente nas barrigas das mulheres que andam pejadas, ou seja, grávidas. Nem dar compausa em escravos, porque na cólera não se medem os golpes e pode ferir a cabeça de um escravo de muito préstimo que vale muito dinheiro e perdê-lo. Se falar em escravidão é um tabu para os brasileiros, pedirá tratar aqui dos métodos e instrumentos de tortura. Seria esse também motivo de reparação? Está lá na próxima Pedra do Céu, o Instituto dos Pretos Novos. Aquilo não é cemitério. Os jovens negros que não tinham valor, eram todas as cidades ali cortadas e jogadas em vala comum. O jornalista Rubem Confetti se define como inconformado com a injustiça e a falta de reparação aos descendentes de escravos. Durante toda a vida ele mergulhou na história do povo negro no Brasil. Guerra dos Canudos, os soldados voltaram reclamando que precisavam de casa para morar, que foi prometido pelo Ministério do Exército. Ah, habitem ali aquele morro, o morro da favela, o morro da providente da favela. Foi esse presente. Segunda Guerra Mundial, as pracinhas eram principalmente negros. Ora, se nós já estávamos aqui, foi dado a liberdade e as nossas terras. E sempre que nós tivemos possibilidade de terras, nós as perdemos. Em 1850, fazendeiros de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro conseguiram aprovar a chamada Lei de Terras. Pela nova lei, as terras só poderiam ser adquiridas por meio da compra. Com isso, em 1888, os 700 mil escravos libertos, 500 mil deles vivendo em São Paulo, no Rio e em Minas, ficavam impedidos de obter legalmente propriedades por meio de reparação. Se você pensar na questão de distribuição de terra no Brasil, isso está relacionado ao nosso passado escravista. Se você pensar na questão da violência urbana no Brasil, isso está relacionado ao nosso passado escravista. Está muito complicado toda a nossa vida, ela nunca foi fácil, não está sendo fácil, não será. Teria de haver uma mudança total na educação, uma reparação, reparação seria o termo, do nosso legado, sabe? Quando nós chegamos aqui trazido contra escravos, vocês imaginem, se para o marítimo já é difícil o porão do navio, e agora para o escravo, se naquela época era natural que os marítimos morriam assim, de cinco morriam dois, e os escravos, e os negros, para chegar até aqui. Na reportagem de amanhã você vai conhecer as políticas raciais do Estado Novo. Getúlio Vargo faz exatamente o inverso, traz o negro e todas as suas tradições culturais para perto, e aqui a gente mantém sob controle.